Monsenhor Juarez Albino Destro foi nomeado hoje pelo Papa Francisco, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre. Os detalhes com Andréa Bonatelli. Monsenhor Juarez Albino Destro recebeu com surpresa e alegria sua nomeação para Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre. Com alegria, emoção, um pouquinho de preocupação, né, porque é normal. Afinal de contas, é uma missão nova que nos espera e vamos abraçar com muita alegria porque do Papa Francisco não se pode dizer não, né. Nosso vizinho aqui, Papa Latino-Americano, primeira vez, e ele tem um ministério muito bonito, um animador vocacional de primeira. Então, isso também influenciou nessa alegria da resposta. Religioso da Congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus, Monsenhor Juarez atua na Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, o que, segundo ele, deve contribuir na sua nova missão. Esse contato com todos os coordenadores regionais do Brasil, muitas assessorias, muitas viagens, muitos contatos, produção de subsídios, isso tudo vai ajudando até a dizer sim, porque você produz uma oração vocacional onde reza pelos ministros ordenados, pelos consagrados, pelos cristãos leigos e leigas e ali na oração diz para falar sim. Então, você também é influenciado por essas produções que você mesmo faz. Não tinha como dizer não. Monsenhor Juarez Albino será ordenado bispo no dia 17 de junho, durante celebração na Catedral de Porto Alegre, presidida por Dom Jaime Spengler. Monsenhor Juarez será apresentado ao clero e a toda a comunidade de Porto Alegre no dia 6 de abril, quinta-feira santa. Na quinta-feira santa, que é um dia especial em todas as dioceses, a Arquidiocese de Porto Alegre não é diferente, é o dia que o ordinário local, no nosso caso Dom Jaime, se reúne com seus bispos auxiliares, com todo o clero, povo de Deus. É uma missa da unidade, missa do crisma, missa da comunhão. Então, ali, eu provavelmente estarei lá e poderei conhecer, né, a primeira vez, todo aquele povo bonito de Porto Alegre. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.